Recordando, no bincarra, já eu sou das antias Eu me lembro de você, quando estou aqui Eu me lembro aquelas horas, de inteira alegria Quero mais, eu não posso deixar você longe de mim Ninguém sabe por aqui, onde te encontrar Tô sofrendo, há quanto tempo ainda, tenho que esperar Coração, de quem quer tu não para O que será de mim, se não te encontrar? É muito difícil conter, a emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual, sem você estou morrendo Não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não aguento mais Eu, não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar Quando encontrar você Quero entregar esse amor, que aqui dentro está Ninguém sabe por aqui, onde te encontrar Tô sofrendo, há quanto tempo ainda, tenho que esperar Coração Coração, de quem quer tu não para O que será de mim, se não te encontrar? É muito difícil conter, a emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual, sem você estou morrendo Não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar Essa vai Especialmente Vai galera de Jacarela dos Anuígos Paulo Gilson Assim que Carlos Vai galera Recute aí seu sinal Galera do Paraní Aquele abraço O meu coração Não vai viver assim Tá difícil de esperar Não suporto mais Meu coração Não pode mais se ferir Não me deixa aqui então Só não controlar Quando encontrar você Quero entregar esse amor Que aqui dentro está Eu não posso viver Sem você